Deus trai o africano em você, ¡Vama frica a alguém! Aleluia... Aleluia... Aleluia apostangelina... Aleluia.... Africa... Amém... Letra caená... Saugardar para o África... Letra caená... Enquere a UGRAOM... Mateus... Amém 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 Não há uma arma de Roma, de Tchêchovigri, de Saravixiname ou de Metodistice, de reformas de Tchêchis. Não há nada. Você não disse o que disse que a Tchêchis é o que a Tchêchis quer fazer. O que a gente vem com os caracistas? Você acha que tá famar esse primeiro rock? Acho que o que ele deve ficar Shanti – renew one-dollar kosher – Okaens Olha e atenção Radio Sando em uma cadeira eu ac rhyme que eu te disse porque eu sei que ninguém tem nenhum problema 괜har euious орд que nem me tire eu guardo eu não retorno sei que ele está everything Amém. 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 Amém.